É legal no começo, mas depois a gente vai muito rápido. Vamos fazer isso! Engenheiro de combate. Se ele está estabelecido, é para o Surf. Se ele promete. Muita vitória, a gente vai na batalha de Surf. Andereço mais três, a montar Surf. Fogos mercenários, dá para vir aqui e voltar para a cidade? Hummm... Espere ruínio em eles! Despoio! Você tem o meu favor. Pira de inverno, pode melhorar a guarnição. Monte aqui, pode melhorar a guarnição aqui. Esse negócio aqui. Reduzir a manutenção aqui. Baia das lâminas aqui. Território dos Trolls, Vaerengrade para o level 3. Vamos nos corruptos! Vamos nos corruptos! E eu liberei os cavaleiros do caos aqui. Galera do Archeon. Não sei se usarei eles, nem tanto, mas eu liberei. Dá para colocar uns... Um cachorrinho aqui. Sem perder as idades aí não, né amigão? Porque... Se perder a cidade eu estou ferrado. Não! Eu não vou atacar meu clã. Ou ele vai me atacar no... Em campo aberto aqui. De qualquer forma eu vou passar a cidade para os oscavins no próximo turno. Quem estiver segurando ela para mim, independente. O problema... A única parte boa da esquerda é que eu ganho reposição. Opa! Parece que o tricote fez um favor para mim. Tratado de paz, não. Não! Tratado de paz... Não! Tratado de paz, não... Tratado de paz, não. Bateu no Trot, mas não sobrou ninguém para defender o Estes. É isso que dá a confiar a resolução automática, amiguinho. Surgimento do caos. Em nenhum lugar a mais, além das sombras do caos, tem tais brutalidades e matadores degenerados de nascença. Mais 10% de investida para Trolls, 10% de força da arma e menos 10% de custo de recrutamento para os Trolls. Ossos do ofício. O tal maturgo de uma de suas províncias se encarregou de espremer mais lucros nos processos industriais. Um dia perdido em pensamentos enquanto inspecionava a função, ele trocou e caiu de cara na escória que escoava ali. Contudo, a morte dele não foi em vão. Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea fortalece o metal, elevando o valor dele. Os lucros aumentaram por toda a facção. Ok. Vamos... Põe a decomposição de novo. Opa! Ah não, é, tá. Achei que eu ia poder abrir o balde em qualquer lugar. O portal ficou pronto aqui ó, o Skeeter Gate. E aí você pode selecionar aqui no... Qualquer povoado que esteja visível para você no mapa, qualquer povoado mesmo, qualquer povoado, qualquer um, que você tenha visão. Até lá na Lustre, se eu quiser, até aqui na Lustre, os que eu já encontrei, eu posso ligar o altar da criação aqui. Então assim que eu entrar no altar da criação, eu posso teleportar para essa localização aqui. Depois vem o caminho para voltar. É então, o símbolo está loucão ali, mano. Só ignora, só ignora, ele está bem. Agora vai para aquela festa aqui. Pega os ogros. Pega os ogros. Tá, eu peguei aqui da outra vez né. Vamos colocar agora... Não, peguei aqui da outra vez. Pega esse aqui então. Você tem! Aqui nenhum. Eles vão ser dominações. Esse aqui... Quando eu pegar algum trocadabires eu coloco Por enquanto é inútil Abeações Para aguentar eu morrer Tir... Eita Tirantes e senhores cujas palavras são lei Profere esse pavoroso comando para impedir que suas tropas fujam Vai dar mais 20 quadros de defesa do próprio corpo É, eu vou pegar o mamute Realmente pelas com um level eu pego Não tem nenhum lugar que eu assim Consiga mandar um exército secundário Para fazer uma baguncinha Que ficaria perigoso A gente poderia vir para cá O cara aqui nem está esperando a gente Esse povoado ali do deserto de água é Norsk Seria uma boa Seria uma boa Seria uma boa Me diga ai gente, onde vocês acham que eu devo ir Vamo pensando ai não Vamo pensando ai não Um lugar bom Um lugar bom O que é 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 isso Eu já construí o negócio Tá construindo Ok Fica ruínio em eles Brasil Beleza Fica a parte ruim de ter esse escape de aliado e quando o caos chegar ele vai atacar ele E ai eu vou ser arrastado junto Ou esse é o momento da gente quebrar a linha Só que filha da mãe, roubou uma pilhada, velho. Maldito! Cara, é o Ulfric que tá perdidão, né, velho? Matabélica chegou ali perto, hein? Capelburgo. É, a gente tem que ir lá ajudar os Scaves logo, senão ele vai começar a perder a cidade. Se ele perder a cidade, eu perco 750 de ouro por cidade. Eu peguei pet no meu exército, que pra gente é uma benção, então... nada acontece feijoada. Você é um gato? Matem todos eles! Estou indo! O que é o Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? Peste de kali no Brasil! Vocêheim. O Flamengo? A gente ganha liderança e regeneração, com a peste. Agora é o caos! Sim, é isso! Eles serão dominados! Aproveitar que o portal está funcionando por enquanto. Depois a gente volta a atacar aqui, sem problemas. Aqui vamos reduzir a manutenção do exército, de novo. Se eu melhorar o seu exército, eu tenho 600 para gastar por enquanto. Mas daqui, 2 turnos vai aumentar mais 750. Tem 6 cultistas já, né? Se a gente for teleportar lá para a Lústica, seria interessante ter dano perfurante com os guerreiros do caos já mais grandes. E anti-grande também, né? De preferência. Vamos pegar 2 guerreiros do caos já mais grandes. Então ele meio que explode a skinter gate toda vez que você usa. Você usa ela e depois ela explode. Aí fica um tempo reparando e depois que você pode usar de novo. Não! Aqui vai dar uns... É, quase 600. Quase 600 aqui. Vai ficar bem apertadinho a renda, mas tá de boa. Aí a gente vai dar um rolei lá, depois volta para cá de novo. Só aproveitando que a gente ganhou de dinheiro lá da Lústica. Mas vou esperar chegar o... Se não o portal vai fechar antes da gente chegar ali. O Mordor acabou de declarar a guerra velho. Morreu. É uma esfera mesmo que a atualização ainda continua bem em piada. Mas é por causa do comportamento deles, não é? A jogabilidade, né? 44 de renda é um sonho. Fala-se! É, euumo você! 100 de renda é um sonho. Mestre. Pode melhorar esse aqui. Aumentar um pouquinho mais ainda no próximo turno. 250 de renda é um sonho. Mestre. Você é engenheiro! Morro de Stamenblad! Hum, hum, hum. O que é isso? que tá cheio de elfo nobre aqui, ou aqui nos portos, ou no sangrento, ou aqui no meio em Chilanguapec, ou aqui em cima em Charrotec, e só. Aonde? Cima, meio, direito ou baixo? Onde vocês querem que a gente vá? Não, a gente já tá no Brasil, agora é qual o ponto dele? Na capital, a capital é Chilanguapec aqui. Chilanguapec. A dotear ruim, pelo menos, né? É a única capital que a gente tem em visão. Então, peraí... Skatergate, sim. Tá conectado. Agora vai durar 10 turjos, aí o que você faz? Você vem pra cá. Não, não quero fechar, eu quero teleportar pra lá, amiguinha. Aqui. Olá, tudo bem? Aí, agora a gente pega o Zoom. O Zoom vai pro portal também. O Zoom vai pro portal também. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você pode atacar a cidade dele já também, né? A gente poderia atacar a cidade dele já também, né? Destrução para todos! A gente nem perderia tempo de atacar a cidade. Faz uma baguncinha. Vitória acirrada? Agora só porque essa não precisa lutar. Filhar... E aí, agora pode colocar esse daqui. Provavelmente eu passo a cidade pros Skavings. Pra gente poder repor aqui. Tem uma cidade tão avastada assim, é... Tenso de manter. Vai ir das lâminas. O negócio pode dizer a manutenção do exército. Terem grade mais guarnição. Marco dos trolls. Vamos só liberar um troll. É meio ruim esse marco aí, não compensa, velho. A gente poderia liberar os magos aqui. Hum... Ué, essa gente não vai ter level 5? Para o level 4. Ok. Poder liberar as unidades dos Skavings aqui até o level 4. Então. Hum... Acho que é o jeito... Ah, nossa. Não vai dar pra liberar o Ogro de Gagão e o Chagov só. Mas como eu já tenho ali a construção de... De monstros, vou colocar o cara de cavalaria aqui mesmo. Infelizmente a praga do exército do ZOOM também dá bônus. Ops. Tem que bater nele. Vamos lá. Hum... Um reforço da guarnição aqui atrás. O nosso ali na... Ladeiras. Opa, guarda do útero. Me mande! Pessoal chegando a viagem aqui. Oh, Hazen! Quem que alcançou a gente aqui? Deve ser o próprio tema ruim. Não, é uns... Ogros... Parece que a gente tem amiguinhos ratos. Segura eles aí pra mim. Agora! 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 Pessoal! Encontre eles! Agora! Pessoal! Pessoal! O que? Obliterate eles! Pessoal! 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 Quero meus cavalos! Pessoal! 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 Eu brinco uma tempestade! FUN! My God's call! Mortal fool! Your will! Chaos Marauders! Chaos Mori! Now! Chaos Marauders! Time to destroy them! Passa o som, Kasal. atacada para recuperar a vida. Deve estar boa, né? Beleza? Vem cá então! Vamos evitar de perder algumas aldeias completas aqui, né? Está longe de casa! O que é isso? Muita-os todos! Encontre-os! Veja-os! Veja-os! Zora! A guerra serão destruídos! Vá! Tudo deve morrer! Veja quem vai ser verdade! A guerra serão destruídos! Hahahaha! Vá! Vá! Onde você vai? Quando você sofre? Vá! 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 Rampage! Vá! Vá! Parabéns pela insistência deles! Vá! 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 Venha-os! O que é isso? Vá! Meia boa! Em mostrar. Vá! Sim! Martar Pular! Minha direita! Vá! Fiquei come de mim! Pegue tudo! Vamos lá, garotos! O que é isso? 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 Quando vamos morrer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o que é isso? Acabou. Vamos lá! Quase, hein, Zun? Quase foi pra vala, velho. Diga-se no movimento! O que? O que? Você está vindo! Nos atrasa, Zunza! Eu vou acelerar aqui. Será que eu vou clicar no botão aqui do mapa e alguém está abrindo algum jogo? Foda! Deixa a galera perseguindo agora aí, felizão! Eu acho que vou ter que fazer um posto aqui, velho, né? Na Lústica. Porque se eu passar a cidade por scale, eles vão ficar confuso em qual região que eles vão focar, velho. Eu prefiro muito mais que eles foquem lá. Do que aqui. Já que eles não podem teleportar igual eu, né? Se der algum BO aqui e o portal estiver aberto, a gente pode vir aqui ajudar a defender. Tá bom poder deixar a máquina perseguir porque aí não tem aquele negócio de mandar o cara seguir. Aí ele para de seguir do nada. A máquina já vai estar clicando mil vezes lá. Acho que eu perdi um cachorro só desse aí. Uns venenosos. Vem aí, spoilers maravilhosos. E aí eu vou pegar mais 1700 aqui. Ainda pegou peste, olha lá. Que mó dó, mano. Incone da maldição de fé. Esse item encantado feito com uma bala de canhão que matou a famigela necromante Gabriel do Morde. Confere ao portador vantagem contra os projetos das máquinas de guerra. Profeta da Perdição. De que adianta tanto poder se o Profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim. Pais capturado pós batalha mais 15%. Desgaste menos 25% por qualquer tipo de desgaste. A Dracar no meio me preocupou um pouco. Os caras vão perder a cidade, velho. Aqui tá bastante guarnição, mas aqui e ali em cima tá bem fraco. Agora o portável é mais puladinho, talvez porque como agora tem guarnição deles né, aí a hora de influência fica assim. Esse era o ritual de sotec pra machucar a gente. Esse a gente resolve de um jeito bem simples na real. Se a região não foder eles não tem ritual de inimigo. Vamos colocar aqui... Ele dispõe após batalha. Soldados da fortuna. Vamos colocar aqui... para comer eles saqueiam. Não importa se for comida, tesouro, nem comida nem tesouro podem se esconder desses brutos se eles pegarem isso para fazer no campo de batalha. E aqui a gente vai agora e coloca pra você os Trolls de Bilis da tripa podre. Alguns Trolls de Bilis e seus espécimes são menos virulentos que o seu normal e Bodivore confia pesadamente nesses. Vai trocar a habilidade dos Trolls por hospedeiros de aflições terríveis, que ao invés de dar penalidade para todo mundo em volta, inclusive aliado, vai enfrentar só o inimigo. Vai tirar liderança, resistência física, resistência, magia, velocidade e vigor. Sim! Minhas poderes ruins! Dominância! Oh! O que é o caos? Quero tirar duas unidades minhas, obviamente que eu vou lutar para não perder isso. Beleza. Passa a galera para cá. Esse aqui deixa no fundo. Não vou usar. Os Plague Bears ficam aqui. Chaos Sorcerer! Eu estou te viajando! Chaos Sorcerer! É só aquele Barbar Saltador que vai ficar quietinho ali na terra. Melhor que ele ainda recrutou um Slam no exército. Que o Terra Run aí perdeu. A gente vai eliminar um Slam de graça aí. Que ele poderia recrutar depois. Que ele poderia recrutar depois. Seja em Deus! A nome do Jô Trolls! Chaos Marauders! I am traveling! Chaos Marauders! Chaos Knights! Name your demands! Eye of the God! Mortal Fool! He slays! He'll move! Chaos Marauders! Chaos Ruim! Your will! This area is sacred! Slug! So be it! I'm going to go! I'm going to scale it here, and I'm going to scale it here! Ready! So be it! So be it! Ready, ready! I want you to save me! I'm going to go! E aí 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 Essa batalha que não durou nem Um minuto praticamente Eu quero tirar duas unidades minha Oss 救Anir Tão Caí da cadeira em amigão Caí da cadeira em Cade o fantasma subindo Só desapareceu Ok Ok É mais E aí Aí E aí Apenas um desgraçado em eles! Elas matem-los! Apenas um desgraçado em eles! Apenas um desgraçado em eles! O que é o Teos? Meu Eldritch, eu vejo! O que é o Teos? Aqui não vou pegar mais nada O que? Você está atingindo? Vamos subir em marcha aqui Aqui não preciso me pegar de várias províncias, só preciso de um lugar para a gente conseguir se abastecer quando a gente vier aqui atacar de novo Até não sobrar nada aí Agora com o exército da Drakka que está aqui O que é o Teos? Warlock de Skavenblight Agora com o portadinho ele agora, né? O que é que cê? o que é que é o Teos? o que é o Teos? o que é o Teos? Passou a hora de toda a polvoada com um bacharel em publica Alcançamos a cidade ai né então Vamos nos pilhar Você tem que ir para o bastante, as vezes você precisa de discernimento As vezes de clara evidência, mas a força bruta sempre será necessária O que seu vitório sobre os homens lagartos Várias vezes, deveria ser mais sincrotar Com os homens lagartos Ok, pena que o mod de marcas do caos Não funciona com As facções aqui Eu sugeri Dá para eles colocarem mas até agora nada Agora a gente coloca Hum, leva 22 Aqui a gente tem o que? Adição de manutenção é uma boa Mais um canto de movimento Mas acho que é bom melhorar a sua habilidade de combate Olho dos deuses Os guerreiros do caos são os brinquedos dos deuses Recebem diversas dádivas, incluindo uma formidável perícia marcial Força da arma em 7% quando estiver atacando Os elfos vão querer vir atacar a gente aqui embaixo né Preparar uma coisinha bacana aqui para eles Mais Ordem público, corrupção Vamos fazer isso aqui Pode colocar dois desse Mais dois desse Mais dois Mais dois Mais dois Tem duas cidades ainda A outra está ali em cima onde era o Marcos Melhor isso aqui pode dizer a manutenção Esse daqui Estou pronta Estou pronta A gente está pronta Que vai pegar um chão Vamos pôr um lugar A gente está pronta E é ai que vai me machucar bastante Caraca, mas como é que sabe né? A segunda cidade que eu tenho é a Subterrópolis que ao invés de ocupar o que normalmente seria que fosse feito né? Devasta essa merda Caraca, é uma visão do alcance inacreditável Não dá pra confiar muito nesse negócio não, é difícil manter esses cultos ai Ainda tá negativa O caos Acredito Os mortais irão acelerar Caraca, arruinado Caraca, arruinado Caraca, arruinado Esse portal do caos pode ser que tenha algum exército do caos pra atacar a galera que estiver aqui em volta Agora a gente coloca Lâmina mortal Uma lâmina fatal ...especialmente letal nas mãos dos mestres da morte Homicídio e algos Ataço corpo agora 7 e o corpo agora mais 12 Aqui pra você pode colocar ... יתada corrupção de novo Despoilers, vem! Infiltulamento! Fala que ela já está com o coelho, não tem como brigar com esses exércitos. Só volta aí, minha filha, volta. Pensa na vida aí, não tem o que fazer não. Pode me dar essa daqui. Não traz cabalho, é aquela facção azulzinha dos servos do caos que vem. Mas o exército atrapalha um pouquinho. Despoilers, vem! Estão destruindo eles! Isso é por isso... Agora é o caos! Tratado de paz, então. Paz nunca foi uma opção. Quero ver o que a Dworka fez lá em cima agora. Dorminância! Move! Paz nunca foi uma opção. Agora! Dorminância! Que ódio! Você é nosso deus! Nós vamos dominar! O Itza está em guerra com esses elfos aqui que declara guerra na gente. Nós estamos aqui com 7 mil só de... 7 mil na guarnição. E aí... Dá para a gente dar uma pilhagem lá. Dorminância! A gente ainda tem 6 turnos. Tem que aproveitar um pouco antes de voltar. Ah, tá! Provavelmente vou pilhar aqui e aqui embaixo. Aqui acho que não dá tempo. E ali é onde está o exército deles. Ah, mas é assim mesmo de jogar com... com carros de Norsk. A sua renda sempre é pilhagem e spoiler de batalha, velho. Cidade não dá dinheiro. Aqui nas facções a gente tem esse negócio dos cultos, né? Que ajuda bastante, mas... Como a máquina tem a visão do além do alcance, ela está devastando todos os lugares que eu tenho oculto. Eu vou te ocupar. Aqui manteria o lugar aberto, né? Oculto, funcionando. Aí fica meio complicado. Acho que aqui só para garantir, eu vou pegar mais... 3 desse. Para a gente ter alcance de atacar ali e voltar. Algum nome criativo para Xelanho Apec? Porque eu estou pensando em colocar Brasília. Já que a gente está no Brasil. Lembra. T ignorando sus recursos. Lembra. Lembra. Abrina. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Fulmino! Formidão! Sim, é assim. Vamos botar na real com o Bodvar. Para ajudar a levar com a Drekka. Vamos lá. Drekka já irritou muito aqui. Pode colocar isso para dizer manutenção de novo. Vamos lá. Aqui agora... Acho que é bom a gente sair daqui só quando a gente chegar a level 3. O que vai demorar. É só questão de tempo de você declarar a Garnageis também. Tem 5 turnos ainda para a gente ver o que a gente faz aqui. O que deu para apelhar duas cidades. Mas cada viagem a gente fizer isso. Tá bom demais. Tá bom demais. É, se ela devastar de novo ali... Aí realmente a máquina... A qualquer sinal de subterrópole ela está devastando. Não é possível. Araldo da Perdição. Com o Tempo e o Araldo da Perdição. Lacaio pronto para espalhar a discórdia e o pânico anunciando a chegada dos gigantes. Bono de vestido mais 10% para mantículas ferozes do caos. Ataco para o Pacor mais 5 para o Ogdo de Gagão Xagolf. Mais 7 para o Ogdo de Gagão normal. Força da arma mais 10% para os gigantes do caos. Força da arma mais 10% para mantículas ferozes do caos. Fugiu também menos 10% para os gigantes do caos. Guerra engasgada. Os moradores do seu império cansaram da persistente imidência da guerra. Pô, eu sou Norska, isso aqui não faz sentido. Devido a incerteza que os conflitos causam quando o crescimento populacional desabou. Tá bom. Tá, pode colocar aqui. A máquina sabe de tudo, cara, com certeza. Ahn... Dez mil, caraca. É, tem um mix de algumas pesquisas do caos aqui embaixo, né? Põe esse daqui. Aqui. Vamos falar dos salteadores. Aqui. Agora está caos. Esses caos vão! Nunca se despeis! Beleza, o próximo turno vai reduzir mais a manutenção ali. Aí eu vou ter três negócios pra ele fazer manutenção Já é muito bom Geralmente eu vou ter cinco, né Não deu pra colocar uma outra área de criação desse Tô pensando se eu volto com o Zoom, velho Deixa aqui a sorte Porque até enquanto tiver a guerra de Itza com os elfos Eu acho que a gente não vai ser atacado aqui A menos que Itza declare guerra O que não tá muito distante de acontecer Fiz um lanche que teria ficado top se eu não tivesse deixado queimar Acontece, cara A ideia sempre é uma maravilha Mas quando a gente vai executar, só que mano Acho melhor pra gente pilhar mais tranquilo lá em cima, velho Deixa aqui abandonado A rebelião que cuide aí Agora a gente só cuide da rebelião, né Aí a gente fecha Não precisa fechar ainda não Vai, deixa aberto Tô burro, assim eu fui o corretor É, cara É difícil saber Eu acho que não funciona pra máquina o portal Então eu não vou fechar não Só segue o jogo Tô pensando que eu chamar Fosfernal e Vassalo, gente O que vocês acham? Já que o Fosfernal sempre fica forte pra caramba aqui Rocha onde morreu Cheguei agora e bêbado, boa Olha isso, mano Olha isso, gente Olha isso Fala pra mim Se a máquina não tá dando Snipe na live, velho Ela tá com certeza dando Snipe na live, velho É a terceira cidade com Subterrópolis que eles devastam Tá dando Snipe, velho Tem certeza, cara Tem certeza, cara E eu não sei Entra! Você tenta! Você responde eles? Alguém! Você está morto? Você está morto? Eles vão se dominar! Destrução para todos! Eu acredito que vocês estão aqui! Passe ruínio neles! Você precisa de ruínio! Você precisa de ruínio! Cuidado! Hum... Eu vejo destruição! Eu vejo destruição! Eu vejo destruição! Eu vejo destruição! Vamos para os efeitos! Eles vão se dominar! Eu tenho um carro de triturador aqui Seria tão bom, mas não tenho como manter agora que perdi duas das minhas cidades Destrução para tudo! É então né Boa vassala aí, aliado Muito bom, só faltou e agora recuperar a cidades que você perdeu né Mas muito bom mesmo Agora é o caos! Ative! Seu defiança está notificada Ative o... Destrução! Ele não está com um exército forte ainda Ful! Ative os todos! Estão com eles Estão com os inimigos Aura do que ele está com quem está? Vamos matar velho Sua! O cavaleiro de inventa... É isso! É isso! Olha só que ele está com eles Bob... Querido só, coelho de pute Você pode dar uma vitória em PEEK Eu tenho que perder um monte de gente, mas não vou fazer isso, né? Então vamos lá lutar. A cidade aqui é bonitinha. Vocês vêm pra cá, Guerreiro do Caos aqui, aqui... Vocês aqui... O canhãozinho? Por que não está todo mundo colocando a escada, gente? Entendi. Sua vontade! Move! Caos, Guerreiro! Eu... Encontre suas mãos! Só abriu o portão pra mim e agradeço, hein? bro! Caos, Guerreiro! Skulls para a Skullfron! Ra! Sim! Tremble, Norcos! Chaos Sorcery! Vai! Isso é o que eu quero! Para a Skullfron! Minha magia está pronta! Minha magia está pronta! Ela, eu acho que vamos resolver isso rapidinho, é só preciso trazer o Mago para cá Parei se jogar uma possan de cura aqui Para a Skullfron! Chaos Sorcery! Perfeito, o Mago está vindo! Nós temos os barrancos ali, mas ele está vindo Nosso momento! Renda para o Ra! Nada mais poético do que matar ratos com um rato gigante. Nosso tópico é seu? O caos é mágica. O caos é mágica. Você vai! Então, eu vou procurar outra vez. Vamos! 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 Eu acho que tá batendo em mim aqui, né, velho? Bastante difícil. Eu vou procurar outra vez. 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 Que o caos é nossa! Que o caos ainda não é nosso. A futura é a sua vida A vaga do Pai A vaga do Pai Eu vou te fugir aqui Eu vou te fugir aqui A vaga do Pai A vaga do Pai A vaga do Pai O Pai do Pai O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai Agora a porta da nossa A hora de despojar O Pai Sai dai Marcos, ta tomando Tiro de Cranhão Tiro de Cranhão Ele morreu Porque nossos poderes ficaram A Mãe chegou abaixo da metade da vida Aí ele spawnou os Espíritos através deles Para defender o Bodvar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem aqui! Guardar esse lugar! Agora é o momento! Para o de sangue! Que que mundo! Que mundo é para tirar um Behemoth dele? Então o Phosphornal está level 4 também por aí Vai ser difícil brigar lá, mas é bora O que é isso?